E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B NAD Attack, também conhecido como Sehewa. Nesse mês agora de fevereiro, estou fazendo alguns vídeos agora no começo do ano do Sehewa, mas isso aqui é só para preencher a linguiça pessoal, só para vocês verem o lançamento dele. Todo mundo sabe que o pessoal do DCS ia lançar o Apache agora no final de janeiro e passaram para fevereiro. Eu acredito que eles vão lançar ele lá para o final de março, enquanto isso eu vou postar uns vídeos agora no mês de fevereiro do Sehewa. Aqueles vídeos eu acho que eu fiz no ano passado, como ele está mais adiantado que o F-16, compensa eu postar os vídeos aqui. Eu tinha feito um vídeo anterior do AGM-65F lançando com sensor de TV, que na verdade o sensor é só para localizar o alvo lá embaixo e a gente colocar uma vireca em cima. Agora eu vou usar o POD e eu acho que eu vou fazer uma combinação. Vou usar o Target POD para localizar o alvo, que serão dois alvos, vou atirar o primeiro e no segundo eu acho que vou usar o sensor de TV. Porque quando você dispara o Maverick, o TGP ele desabilita a tela, né? Aí você tem de voltar, então ao invés de eu voltar para a tela do TGP, eu vou usar o sensor de TV, porque... Os dois alvos, são dois alvos, um T-90, esse caboclo aqui, a cara da casca grossa. Opa! E o outro vai ser esse veículo de infantaria aqui, ó. Eles vão ficar parado, é lógico, se você ver um cara levando um tiro de um lado, a melhor coisa que você tem de fazer se você é infante é se mexe, amigão. Significa que tá vindo chumba aí, não fica parado não. Mas aqui é só para exemplificar, né, o lançamento. Depois eu vou ver se eu faço no futuro um lançamento onde eu coloco a inteligência artificial para trabalhar melhor aqui, né? Porque veja bem, você vê um amigo seu levando um tiro do lado, você vai ficar parado? Eu não, viu? Deixa eu só conferir o armamento aqui. Aham, o pod, AGM-65F, beleza, deixa eu ver isso aqui, tá certo, tá certo, beleza, bora lá. Let's fly! Vamos voar, pessoal, vamos dar um tirinho ali, coisinha simples, bora lá. Let's fly! Vamos voar! Beleza, eu tô com a e-point 1 selecionada, vou passar para o 2, é lá onde estão os dois alvos. É lógico, podia usar o JTAC aqui para ele localizar o alvo para nós, né? Aquilo ali é só para vocês verem o lançamento do Maverê. Deixa eu só ligar um piloto automático aqui. Beleza, só ligar esse aqui rapidinho, porque nós estamos perto ali. Master Armour, modo AG, mapa, mapa, sensor, opa. Automático, só deixa ele voltar aqui. Beleza, o sensor de navegação está ali, agora eu vou colocar o de TGP. Ah lá, o losango. De cá, eu vou ligar o pod. Beleza, vamos deixar ele ativo aqui. No mapa, agora vamos dar um zoom para localizar os alvos, né? Não estou enxergando nada aqui, filho. Espera aí. Ah, para a esquerda. Espera aí. Esse frio aqui é foda. Ah, está ali, olha. Olha os dois alvos lá. Dá para vocês verem aí? Só mudar esse aqui. Eu vou pegar o da esquerda primeiro com um... E depois eu atiro no da direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Só colocar o sensor em cima. Você trava ele não. Beleza. Agora que o TGP entra lá, eu vou dar um queijo em queijo. Mas para isso eu tenho que habilitar o armamento, né? Maverick. E queijo em queijo. Ele vai carregar nessa página aqui. Beleza. Ainda está longe. Está longe para travar. Está vendo ele aqui no meizinho aqui, ó? Só de ligar esse piloto automático aqui. Qualquer coisa, você dá uma mexidinha no sensor. Olha lá, ó. Pegou ou não? Já estamos a nove. Pegou ou não? Pega. Pegou ou não? Colocar nessa tela aqui para vocês verem. Pegou, pegou. Olha lá, travado. Fogo. Agora eu já vou colocar o sensor de TV. Olha lá. É o alvo da direita. Beleza. Da direita. Travado. Fogo. Admito. Foi tudo desajeitado aqui. Mas disparou os dois, né? Vamos ver se a gente acerta os dois. Se não me engano, está bem na esquina aqui, ó. Vai pegar um, dois. Um. Um. Dois. Olha o dedo duro do DCS aqui. Deixa eu ver o F7 aqui. É, morreu. Morreu. Foi meio desajeitado lá, mas deu para vocês entenderem, né? Usa o pod para localizar os alvos e depois atira. Eu ia até usar o JTAC aqui, mas não precisa. A ideia era só ver o lançamento, pessoal. Se eu não me engano, o próximo míssil, que é o próximo averiguo que eu vou fazer, que por sinal... Pera aí. Qual que é? Acho que é o L. Na verdade, ele tem dois lasers aqui, que até agora eu não entendi por que tem esses dois. Ah, está aqui. AGM-F, que é o que eu usei agora, ele tem um... Um E, que é um laser, e outro E, que é o outro E, que é o outro laser 2, que é esse CC2 aqui, ó. Se não me engano, eu acho que eu fiz um vídeo e eu ainda não consegui explicar qual é a diferença dos dois. É, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou deixar para o próximo vídeo. Esse aqui já deu oito minutos. Vou passar para o próximo vídeo. Vou dar uma lida. Se bem, eu acho que eu já tinha prometido isso. Vou dar uma lida e ver se eu acho alguma coisa. Ele tem esses dois... Mises laser aqui. Mas eu não sei qual a diferença dos dois. Naquela esquema, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal, hein, não. É, com vocês notificando os outros, ou seja, compartilhando o vídeo, que o canal torna-se relevante para o algoritmo do YouTube. Valeu, pessoal. Esquece não. Valeu. Fui. Fui. Fui.